R$ 7.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 R$ mais R$ 2.000,00 Estou falando do volante de R$ 7.000,00, porque fazer essas curvas grudadas assim a mais de 200 km por hora, somente com as molas em beck Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo no YouTube com o seu Jetta GLI em fase final de sorteio Estamos com 95% dos números vendidos, meu editor está colocando na tela, deixa eu fazer as contas Faltam 5% para acabar todos os números, num esquema de promoção onde pode sair até R$ 0,30,00, meu editor está colocando aqui na tela para vocês O laço está aqui, a data do sorteio é então dia 6 de março, alguém vai levar essa nave, essa nave que está pronta, montada e finalizada Está com o laço aqui, é só entregar para o dono Hoje o propósito do vídeo é mostrar quanto que custou financeiramente esse carro para a gente produzir conteúdo Para a galera entender como que é difícil e caro montar um projeto como esse Para quem está caindo de paraquedas no vídeo, não entende de modificação, não sabe quanto que vai gastar para montar um Jetta GLI O propósito desse vídeo é isso e no final a gente vai sair para dar um rolezinho até para eu aproveitar a reta final do carro na minha mão Porque esse aqui foi um carro que a gente usou muito pouco, rapaziada A gente colocou ele em sorteio muito rápido e já está indo embora muito rápido e vai embora com o gosto de quero mais Porque trata-se de um Jetta GLI, o motivo está na sua tela, é um carro muito bonito, chamativo E além de tudo, é um bom carro que passa confiança forte e vamos para cima dos upgrades e detalhar Tudo que foi feito com o custo e o meu editor vai colocar uma edição bem bacana para ficar mais interessante ainda Vamos começar então a mostrar os valores upgrades que foi feito nesse carro Para você que quer montar um Jetta GLI ou para você entender também do projeto que você está concorrendo Se vier a ganhar, para saber o preço que pede no carro e etc Para a gente começar do início, a gente precisa pegar o valor do carro Nesse exato momento o Lucas vai colocar para mim a foto de um Jetta GLI 2019 Só pegar no Google, Lucas, Jetta GLI 2019 preto Eu compro esse carro exatamente desse jeito Então para a gente começar a montar um carro, a gente precisa comprar o carro O Jetta GLI que a gente foi ver que é exatamente esse aqui Estavam pedindo 165 mil reais, consegui negociar em 160 mil reais Para a gente começar o projeto, 160 mil reais e está subindo o valorzinho com barulho de dinheiro aqui Estamos em 160 mil reais, compramos o Jetta GLI Estamos de dentro do Jetta GLI e pagamos 160 mil reais Para ter muita coisa da hora que já vem de fábrica no carro E não tem como mudar e nem tem por que mudar Começando com o painel de instrumento, muito louco O painel digital, a gente consegue ir mudando as funções aqui Vai mudando o layout, da hora Quando você paga no valor do Jetta GLI, você já está pagando por isso Você está pagando por um painel tabeliê lindo, multimídia da hora, manopla, ar bonito Então quando eu comprei esse carro, até comentei aqui com vocês no YouTube Que não teria muita coisa o que modificar Mas o que a gente modificou foi algo que realmente deu muita diferença E é isso que você está vendo O volante do Braia, da Braia Imports Então esse volante ele pisca quando você sobe o giro Ele tem a questão aqui que vai trocando as informações para velocidade, giro É um volante muito completo, funcionando todos os botões aqui de desligar Desliguei o carro, agora eu vou ligar de novo No modo select Então eu apresentei o volante, agora vamos para a facada Porque é caro, eu não escondo que é caro Mas também foi uma das melhores coisas que a gente fez no carro Na minha visão, quando eu coloquei isso aqui Eu ganhei com os FES e ganhado o outro Jetta GLI Pela pegada que dá Estamos falando do volante de R$ 7.000 Então sobe o valorzinho de R$ 7.000 Estamos em R$ 167.000 Entre carro e volante Estamos em R$ 167.000 com Jetta e volante Uma das coisas que mudou demais esse carro E até o meu apego no carro Foi o envelopamento Fizemos esse azul fenomenal Que tem o material da Autac que está entrando aí na sua tela Para você conferir Então foi feito nesse material Autac Com uma mão de obra muito boa do Gustavo da Hangar 18 Então entre mão de obra, envelopamento, etc O carro finalizado na parte do envelopamento R$ 3.000 porque esse material da Autac Não é um material tão caro Se fosse usar materiais, por exemplo Track Wap, etc A gente estaria falando pelo menos R$ 10.000 de envelopamento Então na minha visão Um carro aí que a gente está fazendo para sorteio Para entregar uma qualidade da hora E não elevar tanto o custo do carro Autac com certeza uma qualidade muito top Todas as caras que a gente sempre fez Fez com Autac Estamos em R$ 170.000 Só que teve outra coisa que mudou nesse carro Que deu sentido no envelopamento Que são as partes em Black Piano Então essa parte que tem perto do GLI A grade colmeia Você já está vendo ela no preto brilhante E não é de fábrica Ele vem fosco Aqui do lado também tem um spoilerzinho em Black Piano Dando um contraste bacana com o carro E esse trampo aí de Black Piano Eu até comentei Quando a gente fez no carro E ficou perfeito Não é fácil acertar Então eu preferi pagar um pouquinho caro Num local um pouquinho mais caro Mas que ficou bom Então todo esse trampo aí do Black Piano Foi cobrado do Tio Benga R$ 2.000 Estamos em R$ 172.000 Nesse exato momento Subindo para vocês R$ 172.000 E ainda faltam algumas coisas Para a gente mostrar para vocês Para combinar com o envelopamento Definimos colocar roda prata Raiada com um desenho bem bacana Pagamos R$ 7.000 Nas rodas Valorzinho subindo para vocês R$ 179.000 Se você coloca a roda Automaticamente você precisa colocar Pneu Pneuzinho mais R$ 4.000 Pneuzinho top que aguenta até 300 km por hora Subindo o valorzinho para vocês Então chegando aí em R$ 183.000 No Jetta GLI Se você coloca uma roda da hora Com pneu top A cor do carro bonita Um carro esportivo Chama também molinha esportivo Volleyback Não tem como colocar outra no Jetta GLI Mais R$ 2.000 Subindo para R$ 185.000 No momento investido no Jetta GLI Configuração de escape mostrado bem rapidinho Para vocês entenderem o escape monstro que a gente tem nesse carro Já vou dar outra acelerada e mostrar para vocês o ronco andando no carro Quando a gente vê as ponteiras São ponteiras maiores que originais 4 polegadas Vem junto com a configuração de escape que a gente colocou Lucas, meu editor Coloca aqui um Dompipe de injeta GLI A configuração de escape começa com esse Dompipe Com o Dompipe Ninox 304 E aí vem toda a configuração de escape Com um abafador pequeno finalizando nas ponteiras Pode colocar mais R$ 7.000 De escapamento esportivo Totalizando nesse momento R$ 190.000 Já investido no Jetta GLI Esse barulho da hora que está fazendo Como se fosse uma cascavel Isso aqui é o intake em ação É o intake da House Tech Que custou para a gente mais R$ 6.000 Totalizando R$ 196.000 Mas além dele foi todos os componentes Como o muffler, delete Todas as peças bonitinhas para encaixar Pode colocar mais R$ 2.000 Totalizando R$ 198.000 Na configuração final do intake Que ajuda a dar esse espirro da hora E ajuda na potência Vou dar mais um desfio para vocês Estamos em R$ 198.000 Quer ver bater R$ 200.000 Olha na hora que eu acelerar esse carro Olha a força dele Ouve o pipoco Sabe por que tudo isso acontece? Porque tem remap no carro Então um remap hoje Desse nível do Jetta GLI Um E70 Para atingir 300 cavalos de roda No Stage 2 Vai custar hoje R$ 2.000 Na oficina do BKTV E é poucas ideias Está padronizado nesse preço Porque a gente sabe da qualidade Que entrega no serviço executado Finalizando R$ 200.000 De custo no Jetta GLI Eu vou fechar com R$ 200.000 E totalizando mais ou menos R$ 40.000 De upgrades Mas tipo assim Se a gente for pegar a fundo mesmo A gente vai encontrando mais coisa Por exemplo Quando a gente fez o remap Eu troquei as velas do carro Comprei velas novas Então teve o preço das velas Teve troca de óleo Teve a manutenção Mas eu vou considerar só os upgrades Estamos falando aí então De R$ 40.000 Investido no Jetta GLI Um carro que custou Para a gente montar Então R$ 200.000 Contando somente os upgrades Não pensando na manutenção Vale a pena Plinão? Estou comprando um Jetta GLI Estou pensando em gastar R$ 40.000 No meu Jetta GLI Vale a pena? Vale irmão Pode ter certeza Encara o seu projeto Vai para cima Para montar o seu Jetta GLI Porque o carro entrega Tudo aquilo que você está investindo Ele vai entregar mais potência Vai te entregar muito sorriso no rosto Muita bengadada Se você souber enfrentar os oponentes Correto Não entrar em briga grande Você vai bengar 95% Dos rachos que você for tirar Porque é um carro muito fora da curva Quando entra no Stage 2 no E70 Agora eu vou colocar a GoProzinha na cabeça Vou dar um acelera E vou provar para vocês Que tudo isso que eu coloquei no carro Tudo isso que eu investi no carro Vale a pena Porque é diversão garantida Vira um parque de diversão Vamos lá GoProzinha na cabeça Essa cena já se repetiu Por vários e vários vídeos Porque a gente produziu Um conteúdo muito pesado De Jetta GLI A ideia de comprar esse carro Era trazer mais jeteiro Para o nosso canal E oficina E vingou Porque a gente mostra Tanto no falado Tanto na prática Que o carro é top E vale a pena As modificações Nesse exato momento Eu estou aproveitando De dois mil reais O meu investimento Que é o Remap Agora estou aproveitando De outros dois mil reais Que foi a mola e back Que eu coloquei para vocês Porque fazer essas curvas Grudado assim A mais de 200 km por hora Somente com as mola e back Passa uma confiança Muito monstra Tudo isso que eu estou fazendo Sendo guiado por onde? Pelo volante Volante do Brian Então você coloca O investimento aí De sete mil reais Valeu com certeza a pena Por isso que a gente Mostra os valores das coisas E depois mostra usando Para mostrar para vocês Que o bagulho vale a pena E a gente gasta isso Com rifa ou sem rifa Um carro de rifa E carro de sorteio Para mim Carro meu A gente faz tudo isso aí Porque gosta Não fico gastando dinheiro à toa Eu sou um cara Mó mão de vaca Tá ligado? Mas a única coisa Que eu sou Mó as duas mãos abertas Assim é coisa com carro Porque eu sei Que é algo que eu gosto Algo que eu vou usar Algo que eu vou aproveitar E a gente fica feliz Em poder montar um carro Desse nível aí Para o nosso inscrito Que nem essas cortadas Essas costuradas A gente faz com confiança Pela experiência que tem E também pelo carro monstro Que tem na mão Sabe que o Jetta GL Aguenta fazer tudo isso aí E muito mais E muito em breve Vai ser um inscrito aqui Do Benga TV Tudo isso que você viu Que eu falei Mostrei Expliquei Deve ter se assustado Com alguns valores Não fiz para mim Fiz para algum inscrito Esse carro aqui No dia 6 de março Está indo embora No dia do meu aniversário A gente vai presentear Um inscrito do Benga TV Com um verdadeiro sonho Uma máquina Esse carro aqui É sensacional Até pelo ano dele também Como eu sempre falei Nas propagandas Também dos vídeos 2019 É o carro mais novo De sorteio Que a gente sorteou No canal 2019 Foi a mais Novinho Filé do filé Vamos usar a curvinha aqui Pegar uma reta Do tapetão A gente encerra Daquele jeito Fazendo com que Esse carro faz de melhor Que é acelerando Fazendo curva Morrendo E eu gosto E eu gosto da visão Da GoPro Porque valoriza Muito o upgrade Que a gente fez Aqui Do volante Mas antes Eu vou ensinar Um negócio bacana Para vocês Se você ganhar O Jetta GLI Em local fechado Você sobe o giro Solta Dá uma bombada Na aceleradora Outra Toma Esse é o Jetta GLI Esse é o meu Jetta GLI O menino é monstro Esse é o funcionário Do mês Eu vou falar Para você Se fosse uma empresa O Jetta GLI Seria o funcionário Do mês Todo mês Porque o carro É monstro O tema do vídeo Não é o espírito Do Brian O'Connor Mas eu acho Que ele ainda está aqui Eu gosto muito Da brincadeira E nessa parte Do tapetão É a parte Que é subida Tapetão é um local Muito famoso Aqui em Campinas Que é da região Vai saber Que eu estou falando Mas o tapetão Voltando Sentindo Campinas É subida E olha como Que o carro sobe Valeu cada centavo Com certeza Investimos 40 mil reais Foi pouco Podia ter investido mais Tranquilamente Poderia ter colocado Stage 3 Feito mais coisa Cabulosa O carro ia ser Ainda mais da hora Por isso que eu não ligo De gastar dinheiro Com o carro E essa consciência É muito antes De ter oficina Não estou falando isso Para você ir lá Na minha oficina Gastar um monte De dinheiro não Estou falando isso Porque a gente gosta E o resultado É notório Esse carro Ele muda o humor Você está mal humorado Você acelera ele Na hora Seu humor volta ao normal Você está puto Está estressado Sai para dar um acelero Esquece Você até esquece Dos problemas É o Jetta GLI Em fase final de sorteio E esse é o Jetta GLI Em ação Mostramos os upgrades Mostramos dando aquela acelerada Porque esse carro aqui Chama o acelero Você é louco Tem que respeitar Rapaziada Compre número Participe do sorteio Porque é realmente reta Afinal Estamos nos últimos 5% Capaz de você ver esse vídeo Daqui uns 2, 3, 4 dias E nem ter mais número no sistema Está vendo Tem número no sistema Finaliza com eles Para a gente sortear no dia 6 E você ficar com chance Para ganhar Um verdadeiro sonho Na forma de um carro 160 mil reais O valor que paguei nele 40 mil reais Foi o valor de upgrades Que eu coloquei nele E quem ganhar esse carro Não peça menos que 160 mil reais Porque esse foi o valor Que eu comprei ele Todo original Usei ele por 9 mil quilômetros Praticamente Continua o mesmo valor Se fosse vender ele Preto 100% original Agora se você ganhar E quiser vender aí 170, 180 Para não vender tão rápido Para achar um comprador específico Dá para pedir Porque o carro é filé E quem ganhar Estourou no norte Fechou? Espero que tenham gostado De mais um conteúdo Solta aquele like Aquele abraço O vengado e o vengador No fear Se clear You deserve to be great I know It feels like things get in your way Push through E aí